Eu, Roque Miguel Roden, presidente do terceiro CIORS, convido todos os cirurgiões dentistas a participarem deste único e importante evento do interior do estado. Como palestrante, irei ministrar um tema de extrema importância na odontologia de hoje, chamado Cirurgia Ortognática e sua relação com a apneia do som, do diagnóstico à conduta. O evento será multidisciplinar, com renomados nomes da odontologia mundial. Será uma oportunidade para rever amigos e fazer novos amigos, enriquecer com seu conhecimento científico, avaliar o seu saber fazer e se atualizar com as últimas novidades na odontologia. Com pareço, venham juntar-se conosco.